Saudações Netbibáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube. Estamos aqui com mais um Pack Bundle para o Salvo o Mundo. Pois é, para aquisi-lhes agora o Salvo o Mundo, este modo de história do Fortnite, o modo original do Fortnite, que te dá acesso a uns skins e uns V-Bugs e umas cenas fixas, basicamente agora tens de comprar bundles. E basicamente, 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 o que é que isto consiste? Isto consiste em ganhar as coisas e isto, pá, isto são pacotes que tens de fazer desafios para teres os V-Bugs, nem tu estás disponível, mas tens a skin que dá para o Salvo o Mundo e também para o Battle Royale. E basicamente, mais uma vez basicamente, porque isto é mesmo basicamente, isto é mesmo básico. E então, isto mais ou menos de 2 a 3 meses, 3 em 3 meses, aparece um Pack novo. Portanto, temos aqui agora, neste momento, ao fim de 3 ou 4 Packs que já têm saído, inclusive uma do primeiro pacote já saiu, inclusive no Tempo Shoppe. Agora temos aqui o pacote da nossa Mina Maquinista. Oh yeah! Portanto, isto custa R$15,99. Uau! E temos então aqui a skin, que inclui o acesso à campanha Salvo o Mundo. Heroine Mina Maquinista. Plano de armadilhas Apple Maxx. Traz Mina Maquinista para ter rolhá-lo em modo criativo. A senhora para as costas, tanque, talhado, para ter rolhá-lo em modo criativo. E de assim, Mina Maquinista ganha até 1000 V-Bugs e 1000 V-Bugs de Raios X ao concluir tarefas diárias no Salvo o Mundo. Ou é da Nice, não é pessoal? Portanto, isto está disponível para Playstation 4 e Playstation 5, para PC, para Nintendo Switch, etc. Portanto, custa R$15,99 e dá-te a ser então um modo que é um modo de história do Fortnite. Mas, atenção, que se compras isto, não é, o modo Salvo o Mundo não te vai dar V-Bugs como dava o antigo. Desde que eles incluíram, ou começaram com este processo de pacotes, não é, para dar acesso ao Salvo o Mundo, basicamente, tu não tens acesso aos V-Bugs diários. Tu tinhas aqueles V-Bugs que, basicamente, entrando no modo Salvo o Mundo, eles te davam acesso a alguns prémios diários. Mas, nomeadamente, havia aquela cena de 800 V-Bugs que era muito bom, fora os outros que ganhávamos ao meter seguidos nos livros de colecção e fazendo desafios, ganhávamos muitos V-Bugs lá e, por isso mesmo, muita gente comprou o modo Salvo o Mundo nessa altura. Agora, vais ter que comprar estes pacotes, mas pronto, vamos ver, então, comprar aqui este pacotezinho que tem, então, a mina maquinista. É um pacote muito, muito amarelinho, é a peça gaja das ouras. E agora vamos aqui, depois de ter comprado, então, este pack, vamos aqui iniciar o nosso Fortnite e os itens vão cair aqui de rajada. Só por aqui. Só por aqui. Só por aqui. Temos recompensas do pacote da mina maquinista, portanto, para o Salvo o Mundo, não é? De defender, então, concluir a defesa do escudo antitempestado da base inicial 1 para coletar as suas compensas. Temos um sucesso à campanha Salvo o Mundo. É! Pela quê? Pela décima vez, para aí. Temos o tank detalhado. Ok? E temos a nossa mina maquinista. Bem gordão. Deixa eu aguardar. E está. Resgatado. Pronto, pessoal. E temos, então, aqui no seteário, então, esta skin nova. Que até é bastante fixe, não é? É mais uma. E é uma skin rara. Ok? Nice. Nice, nice, nice. Portanto, muito obrigado por assistirem este vídeo. Já sabem que está aí mais um pack para terem acesso ao modo de história. Para terem mais 1000 V-Bucks. Concluindo opções tarefas de erras no modo de história. E também uma skin que dá para o modo criativo. Para o modo beta royal. E também para o modo saldo mundo. Este é o Netbear. Espero que esteja tudo bem com vocês. Netbear. Resolve. Arrasa! Pensei, tchau. 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 Tchau.